Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Bola em jogo, foi falta, o juiz para e marca, futebol, uma Globo aqui, emoção. Essa até que não era para o amarelo, tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. Marquinhos, Paquetá. Cruzamento para a área. Olha que boa a bola. Bateu com perigo, a bola passou. Futebol, uma Globo aqui é emoção. Benegrip, o vírus do bem contagia. Mais uma bola para frente. Ficou de frente, chegou perigosamente. Para o gol! 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 Sobrou para ele! Não vacilou, não pensou, não teve sofisticação, teve rapidez, ação, foi no reflexo, bola para o fundo do gol. Gol! 1 a 0! Se era para testar, não tomar gol, acabou. Mexe no time. Tomou o gol. Vamos mexer no time, tem que vencer a partida. Com esse time que está em campo, difícil virar o jogo. Renan Lodi. Bola foi boa. Dá para bater no gol. Everton Ribeiro! Bateu e bateu mal. Olha que boa a troca de passes. Bola para lá. Bateu para o gol. Chuta para fora. E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito, deu azar. Casemiro. Renan Lodi. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Limpou. Bateu! Paquetá. Manda para frente. Arma correria. Fez um lançamento ali para a briga. Arremesso lateral. Fred. Ok. Dá para bater no gol. Chegou perigosamente. Foi boa a bola, hein? Mandar a bola para longe. Bola foi desviada para a linha de lado. Agora apertou e tocou a bola para fora. Everton Ribeiro. Paquetá. Paquetá. A abertura não foi boa. Nada boa. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Dominando o Neymar. Everton Ribeiro. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa. Limpou. Bateu. Para fora. Fora. Ah. Blanko. Bateu. Banjo. Bateu. Bateu. C easily. C thrives. Ajame. Bateuix. C incapaz. Atéu Bentley. Bateuix. Usou habilidade, tocou boa bola Bateu pro gol Que perigo Futebol a Globo, aqui é emoção Ricardo Eletro, promoção Dia dos Namorados Agora no site Deu uma cochilada, perdeu a bola Toca a bola na direita E o juiz agora marca a falta Foi boa bola, hein? Vem na chocada individual Chegou, cabeçou Outra chegada, bola na área Cabeçada perigosa Vem decidido e faz o corte O juiz vai dar a falta O juiz ia dar vantagem, né, Paulo César? Mas a vantagem era... De vantagem não tinha nada De vantagem não tinha nada, ele até esperou Como a vantagem não se concretizou, ele marcou corretamente a falta Uma entrada de respeito, só amarelo mesmo? Só amarelo, Kleber Ele entra de uma maneira temerária Inclusive tá sendo checado agora pelo árbitro de vídeo Mas o árbitro de campo já tomou a sua decisão Vamos ver, ele tá explicando É importante a comunicação com o árbitro de vídeo nesse momento Ele dizia qual foi a decisão E agora sim, o árbitro apita O fim do primeiro tempo 1 a 0 Bola em jogo Começa o segundo tempo Renan Lodi A virada dessa vez foi boa Danilo Fred Danilo Faz a bola esticada Paquetá Everton Ribeiro Firmino A ideia é boa A execução também Levou por dentro Bateu no gol Casemiro Casemiro Danilo Danilo Se manda pro campo de ataque Tenta jogada pela esquerda Tenta jogada pela esquerda Pensa, pensa, estica a bola Teve dificuldade Teve dificuldade Perdeu a bola Se manda pro campo de ataque Foi boa Foi boa bola, hein? Na hora do passe Foi infeliz Everton Ribeiro Everton Ribeiro Deu bem o bote Deu bem o bote Conseguiu tomar a bola Fred Boa bola Boa bola O lançamento feito O lançamento feito Fica entre um lançamento Um chutão pra frente Bola foi boa Bola foi boa Bola esticada Firmino E chuta pra fora Perde um gol E olha Ele tentou chapar a bola, né, Caio? Não é aí nem dar muita força Nem direção É dar aquela chapada Mas não teve a... Não jogou a bola lá no alvo Como ele pegou com ela quicando Antes ela acabou meio batendo ali Mais próximo do calcanhar E saiu completamente torta Ó que boa troca de passes, ó Parte pro campo de ataque Bola foi boa Mais uma vez Ele encara a marcação Tentou o passe Conseguiu a jogada Chega com perigo Faz o passe mais longo E foi bom o passe Olha que boa bola Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Foi boa bola, hein? Usou habilidade Tocou Boa bola Boa bola Bateu pro gol Pro gol Gol do Brasil Brasil Gol de quem ferve Gol de quem sobe A temperatura Um claro ataque de time Com o pé embaixo Com o pé no acelerador Baixando a bota E indo rápido Tá tudo igual Virou outro jogo Agora Virou outro jogo Neymar Faz o lançamento Tira Joga pra longe Chega bem de ladrão ali Aí o árbitro apita Fim de jogo OU should Andes You You You